o bebê sauro tá highlight 11 vamos ver a música do federal inclusive ó o dinho o nome do cara de desespero será que será que quando ele fica no x1 ele tem calma quebrou e sempre a playzinha dele tá com o vento do caralho que a gente não assistiu essa é a música do federal quando ele pegou o mvp pô da américa da américa não foi da américa foi né acabou com o teste do cara pô ó o coach infante mandou um real quebrou quebrou e aí e aí o foco o foco está no Flamengo Qual que é o nome do Flamengo velho não é Pedro Gegê Pedro Gegê não tá é Garrick's for Fox e quem mais será se hoje me age a bom tá não sei não veio nada teu aqui para mim cara hoje eu tô com a listinha né E aí E aí o DJ Play o ruivinho foczinho e vai ter um cara dura já tá o caralho não com ainda o meu Deus caralho alguém foi jogada lá que barulha alguém foi lá tá bom esse aqui tá alto cara quem que é é o dois sai caralho ele foi alto no meu Deus cara meu Deus cano e bebê você coloca aí na filha da puta tá aí ó se não morreu na morreu na bala morreu no pulo no né na aterrissagem Eita cabeça fora hein